O que é gastar? Gastar quanto? Essa é uma simples pergunta, porém pouco pensada e respondida. Com isso, o endividamento de donos de negócios e da população cresce a cada momento, gerando inúmeros problemas para as famílias e a economia. Mas calma, existe solução. Eu sou educador financeiro em Feira de Santana, Bahia, relatando os motivos e a triste realidade dos endividados e suas possíveis soluções. Muitos empreendedores e empreendedoras me procuram em busca de uma solução milagrosa para equilibrar suas contas e reestabelecer seu crédito. Isso porque, devido suas tarefas diárias, às vezes não sobra tempo ou vontade de registrar e analisar seus gastos. Percebi isso num casal, donos de uma padaria, que passavam por problemas financeiros, pois não haviam registros dos gastos e despesas, bem como usavam o dinheiro da empresa para gastos domésticos excessivos. E assim como este casal, a matemática financeira não parece atrativa para um grande número de nosso povo, que não consegue fechar as contas no fim do mês, pois não está incorporado na cultura brasileira a educação financeira. Porém, não envolve apenas o desleixo de fazer contas. Outros fatores são tão nocivos quanto a incapacidade de calcular seus gastos. No mundo globalizado e extremamente capitalista, as grandes empresas, utilizando-se de um marketing perverso, protagonizam um festival de estratégias e apelos psicológicos para oferecer mais crédito e vender mais, sem se preocupar se o que estão fazendo é o bem ou o mal para os seus clientes. E o consumismo ultrapassa os limites da sanidade e capacidade financeira. E as consequências? Ah, elas vão desde a perda de crédito para compras realmente importantes até problemas físicos, psicológicos e sociais, desencadeando um verdadeiro entrave na vida das pessoas. Porém, nem tudo está perdido. Existem instituições, sites, reportagens na televisão que trazem orientações de como solucionar e reorganizar suas finanças, tornando um consumidor consciente de suas reais necessidades e capacidade financeira. Mas isso depende muito da sua própria atitude em parar, pensar, fazer registros e contas e responder a uma simples pergunta. Gastar quanto? Dinheiro na mão é vendaval É vendaval Na vida de um sonhador De um sonhador Aprenda que é uma pessoa que tem a ser na sua casa E tem a ser na sua casa E tem a ser na sua casa